Olá, eu me chamo Patrícia, você está no Chir Patrícia, que em francês significa na casa da Patrícia, e eu já vou começar esse vídeo já logo de cara, mandando uma pergunta pra vocês. Aí, enquanto roda a vinheta, vocês vão pensando na resposta. Qual seria o primeiro sinal de civilização? E aí, gente, pensaram? Qual a ideia de vocês? Vou repetir a pergunta. Qual o primeiro sinal de civilização? Quem adorava fazer essa pergunta para os alunos dela nas conferências, era uma antropóloga americana muito conhecida, que morreu em 1978. O nome dela era Margaret Meadon, e ela nas conferências dela, então, também já perguntava essa questão, né? E a resposta dos alunos, a maioria das vezes, era assim, uma arma de ferro, talvez, um instrumento para cortar, uma cerâmica, algum objeto religioso. Essas eram, assim, geralmente as respostas dos alunos. Só que ela falava pra eles que, não, 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 eles estavam errados. E olha a surpresa, gente, nessa hora ela pegava um fêmur. Fêmur, esse osso grande que a gente tem aqui na perna, que faz a ligação da nossa bacia com o joelho. Ela pegava um fêmur e suspende esse fêmur, dizendo que o primeiro sinal de civilização era um fêmur. Mas como que pode isso, né, gente? Vou explicar. Aliás, quem explicava era ela. Só tô aqui copiando as palavras dela, né? Ela dizia que o fêmur foi encontrado há mais de 15 mil anos atrás pelos antropólogos. E esse fêmur, ele tinha cicatriz. E essa cicatriz mostrava, então, que aquele osso um dia foi quebrado, mas que também se recuperou. Então, ela explica que naquela época, assim, ficar com o fêmur quebrado é de altíssimo risco. Essa pessoa, antes desse fêmur se recuperar, se ela não tivesse ajuda de outros, ela poderia morrer até ser comida por um outro animal, né? Mas que, como aquele osso, ele foi quebrado, mas ele teve a recalcificação dele, ele foi, assim, recuperado, foi, vamos dizer, consertado o osso. Isso, o que que nos mostra? Mostra que alguém cuidou daquela pessoa, trouxe calor, se fosse inverno, trouxe, então, fogo, trouxe água, trouxe alimento. Deixou aquela pessoa ali repousando, né? Que recuperou ela da onde sofreu esse acidente. Não sei se foi um acidente ou o que que foi. Mas levou essa pessoa até um lugar mais seguro, deixou ela lá repousando. E favoreceu, deu pra essa pessoa tudo o que ela precisou pra continuar vivendo. Então, pra Margarete, olha que lindo, gente! Esse seria o primeiro sinal de civilização. Um osso quebrado. Porque, pra ela, ajudar alguém durante a dificuldade é onde começa a civilização. E a Margarete, então, quando ela nos conta essa história, ela nos faz relembrar, né? Especialmente agora, nesse momento de crise sanitária, que esse germe da solidariedade, da fraternidade, de cuidar do outro, olhar, acolher as dores do outro, Esse germe a gente já tem com a gente, ó, desde lá da nossa pré-história. Na verdade, muito antes. Porque esse atributo humano faz parte de todos nós. O homem, ele tem essa potencialidade. Só que a gente foi esquecendo, né? Com o tempo, a gente foi deixando de olhar pro outro, a gente foi sendo mais egoísta. E agora parece que tava todo mundo assim, tão desligado, cada um vivendo a sua vida, com valores tão erronos, prestando atenção ao excesso, deixando de ver o que era essencial, gastando mais do que podia, consumindo, destruindo a natureza. E aí parece que essa crise sanitária, de repente, vem pra gente olhar, pra gente se relembrar de que somos solidários. Ser humano é ser junto. E pra ser junto, a gente tem que criar laços e olhar pra dor do outro. E como é que a gente cria laços? Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês hoje. Suponha que isso aqui, antigamente, foi um redondão só, um círculo. Isso aqui era um círculo só, mas foi cortado. Separou. Aí, o que que acontece? Pra gente dar um bom laço, a gente tem que juntar essas duas partes de novo. Que parece que fazia tempo que não se encontravam, né? Mas é bonito fazer um laço. Isso, fazer um laço, envolve sinergismo. O que que é sinergismo? É obter, no final, uma coisa mais bonita do que tinha no início, cada um separadinho. Não tinha o mesmo valor, mas junto, aí sim, que eles vão ter mais força. Então, fazer um laço é assim. A gente pega essas duas fitas, faz um encontro aqui delas. Elas vão se conhecendo. Esse é o primeiro encontro aqui. Tome cuidado, na hora que você for fazer a sua fita, isso. Ela vai ficando, ó, já redondinha. Vem a outra, envolve ela. E assim, elas vão se conhecendo. Cada uma vai contribuindo com o que tem pra contribuir de bonito. E olha só. Às vezes, presta atenção, ó lá, aconteceu, ó. Às vezes, tem um laço que fica com uma fita menor que o outro. Aí, não pode. Se o lado direito tiver maior, ou o lado esquerdo, você tem que ajeitar, tá? Você vai, ajeita, pra ficar igualzinho. A hora que você ver que tá igualzinho aqui, ó, da direita e da esquerda, você vem e pode sacramentar aqui o seu laço, ó. Prontinho. Tá vendo, ó? Pra fazer um laço, precisa das duas fitas. Dos dois lados. Com um lado só, não faz laço nenhum, gente. Como que pra voar? O passarinho também precisa da sua asa direita e da sua asa de esquerda. Senão, não tem voo. Pronto. E agora que eu já tô aqui toda arrumadinha com o meu laço, eu quero finalizar esse vídeo de hoje ensinando uma frase. Faz tempo que a gente não acaba o vídeo com uma frase em francês, né? Então, hoje nós vamos acabar esse vídeo com uma frase em francês. E essa frase nos diz assim. C'est qui pense que c'est impossible, sans prier, de ne pas déranger, c'est qui essaye. Que quer dizer, aqueles que pensam que é impossível, por favor, não atrapalhe aqueles que estão tentando. Gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, que tenha trazido alguma inspiração pra vocês. Se vocês quiserem ajudar a uma pessoa aqui que está tentando, por favor, compartilhe esse vídeo, deixe um like e se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo. Sejamos todos civilizados. Beijo. Tchau.